Música Bem, eu tenho uma parte aqui que eu acho bem interessante que ele comenta de algumas ciências particulares e fala de alguns problemas delas eu achei que fosse interessante da gente comentar Eu achei isso lindo Eu achei bem legal também Gostei da definição de literatura e de filosofia Sim, sim, eu estou mais animado para essas, mas vamos ler as outras primeiro Ele começa o parágrafo Sim, ele começa Toda ciência cultivada isoladamente não é somente imperfeita mas oferece perigos que todos os homens sensatos reconheceram As matemáticas isoladas falseiam o juízo habituando-o a um rigor que nenhuma outra ciência permite e muito menos o permite na vida real Se você for parar para pensar você nunca vai ver um triângulo perfeito na vida real você nunca vê uma linha na vida real um ponto, conceitos fundamentais para a matemática Então, tem a ver com aquela coisa de ver a relação concreta Platão, você me ensinou É a cópia da cópia Não, no caso do ente matemático Não, não Porque não é algo feito pelo ser humano A cópia da cópia seria algo que o ser humano foi lá e fez Aí o exemplo da arte, aquilo que a gente falou Mas é que é interessante, a matemática Eu não sei se você no colégio Não sei se está ouvindo a moto, enfim Não sei se você no colégio já ouviu de algum professor de matemática O professor de matemática gosta de falar isso, né? Que tudo é matemática Você já ouviu esse tipo de coisa? Já É uma fala bem comum, né? E aí eu lembro que no meu vídeo... Fala aí, fala aí Não, não, de fato você consegue decantar muita coisa matematicamente A música, até o direito Pontes de Miranda enxergava a sentença como um átomo repleto de cargas eficaciais Somadas, dariam 15 Que maneiro isso, legal Interessante, depois eu explico, mas fala aí É, não, depois eu explico, eu vou querer saber Mas qual que é a parada? E realmente, isso aí que você falou é verdade, né? Ela explica muita coisa Eu acho que isso que torna a matemática, entre aspas O matemasticismo perigoso Porque não explica tudo Eu lembro que no meu vídeo de Pitágoras Eu peguei o... O Reale, ele comenta alguma coisa assim Meio que uma crítica e tal Eu decidi meio que trazer uma crítica também Foi alguma coisa assim E aí eu comentei que Quando você fala em matemática Você está falando basicamente De uma ciência que estuda o ente Pelas relações e pela quantidade, mais ou menos Só que assim, fica a pergunta, né? Como a gente falou mais cedo Relação do quê em relação ao quê? E por outro lado a quantidade Quantidade de quê? Tipo, isso é um É um o quê? É dois É três O que é isso? Dois ou três o quê? Está entendendo? Quantidade também é um outro acidente da substância Que é o ser Quantidade? Sim, a metafísica estuda o ser Então a metafísica é anterior à matemática Exatamente porque a matemática está se especializando em um acidente do ser Da substância do ente Então tem esse problema aí Impressionante, hein? Essa nossa live está muito boa Essa aqui está tendo uns insights maneiros Pô, abriu umas paradas de direita aí agora Achei maneiro, eu gostei Essa vai para o Evernote, hein? Essa vai para o Evernote, pode crer Bem, algo a falar sobre a matemática ou vou para a próxima? Não, só se você quiser eu explico Por que Pontes de Miranda vislumbrava na sentença um átomo Mas eu acho que é muito profundo para... É, talvez seja... É, talvez perca muito tempo também Bom, a física e a química obcecam por sua complexidade E não dão ao espírito nenhuma amplidão Quer comentar isso? A minha tradução talvez seja um pouco melhor A física e a química obcecam por sua complexidade E não conferem ao espírito nada de amplo Não, não quero comentar Só... Eu acho que o mais legal vem depois Ah, sim, vem depois Mas, bem, física e química A física, bem, estuda o movimento, basicamente Então, algo se move Tem isso também E ele falou da complexidade Porque você está estudando as partes das coisas A química está ali naqueles zilhões de átomos E nas diferenciações e tal Você perde a ideia da unidade Você perde, tipo... Se você for reduzir um ser humano à química A verdade é que você não vai conseguir Mas, assim... Se alguém fosse tentar fazer isso Ia falar que você é apenas um monte de moléculazinha Um monte de atomozinho E... Bem, esse cháu... Uma amontoada de células É, uma amontoada de células Como a galera gosta de falar, né? Então, perde-se a unidade Para ir para essa multiplicidade infinita E que, nesse nível de... É interessante isso, né? Porque, nesse nível de análise Da complexidade das partículazinhas Tipo, tudo vai ser praticamente igual, sabe? Porque, ah, isso aqui para o ar que está aqui em volta É tudo átomo Então, você perde essa distinção A coisa fica muito caótica E perde essa amplidão Essa ideia de fora Você está muito próximo Com um zoom muito grande, digamos assim Nas coisas E você perde a ideia Do que a gente está contemplando aqui Sim É, aí uma célula Tote potente Se torna tão Irrelevante Quanto um dente podre, né? O que é uma célula tote potente? Eu não sei Um... Um embrião, né? Um folheto embrionário Ah, sim Então, você Junta um espermatozoide Num óvulo Planta Implanta, né? E o que não implantar Congela e joga fora Na maior frieza Eu acho isso estranho Sim Eu acho isso muito estranho Realmente estranho É Bem A fisiologia leva ao materialismo A astronomia, a divagação A geologia faz de você Um cão de caça farejador Porque agora ele juntou tudo Numa frase só, né? Eu achei que é Parar, mas tipo A fisiologia é tipo medicina, né? É o que a gente já falou, né? Vai reduzir você Às mesmas coisas que estão em volta, né? Você é uma pedra É a mesma coisa É Eu digo Tem a ver com a minha dissertação De mestrado, né? Será que você pode fazer Um contrato Com um laboratório Que De antemão Crie um embrião Com os olhos azuis? Será que Isso aí é estranho Será que isso pode existir Juridicamente? O pessoal está Começando a querer Tratar a criança Como se fosse um personagem De jogo, né? Vai querer Selecionar as características Veja Hoje a gente fala A gente assim A nossa sociedade Eu não falo Eu me recuso a falar Mas por exemplo Direito reprodutivo Então ter filho É um direito Não é Ele não traz em si Alguns deveres É estranho, né? É estranho É estranho Ser direito Supõe uma Possibilidade prestacional Se é um direito Você pode Pleiteá-lo Do Estado Olha Sus Eu tenho o direito De ter um filho Então É algo egoístico Porque você está olhando Para o seu próprio Umbigo Para colocar Alguém nesse mundo É como um direito seu Sim É aquilo de que a gente Estava falando Dessa semana Da Publicalização Da vida privada Exatamente isso No fundo é uma coisa egoísta No fundo é uma coisa egoísta Você está reduzindo tudo a direito Tipo eu posso E pronto Tanto que se fala hoje Constitucionalização De todos os direitos O que no fundo É uma publicização De tudo Ou uma estatização Também Pois é Um coletivão Logo depois A astronomia A advagação Sem dúvida É porque são coisas Absurdamente Distintas daqui Aí parece que é o contrário Da física e da química Da química talvez Porque na química Você está muito Perto o suficiente Para perder O nosso nível aqui Que a gente está Contemplando as coisas E a astronomia Está numa coisa Muito distante E que não tem Nenhuma aplicação Aqui na Terra Nas nossas atitudes E tal A geologia Os transforma Num cão De caça farejador Rapaz Não sei porque Eu não conheço Nenhum geólogo Não me parece Uma ocupação Muito comum Hoje em dia Mas E agora Vem a parte Mais linda Pode começar A comentar Se você quiser A literatura Os esvazia E talvez Eu precise Me esvaziar Um pouquinho Sabia Eu peco muito Eu deveria ler Mais literatura A filosofia Os estufa A giganta E não é No bom sentido Obviamente Estufar Aqui eu acho Que é um verbo Bem pejorativo A teologia E aqui Desculpa Pode falar Desculpa Não é Ficar só mais um pouquinho Na literatura E na filosofia Que sobre a literatura Falou que esvaziam Eu sinto que O cara que está sempre Na Só ler literatura Só ler aquelas coisas Ele está só Consumindo Situações particulares Não é porque A literatura Pode te ajudar A compreender O ser humano De uma forma mais profunda Só que assim É meio complicado Quando você não faz Abstração disso Você só fica Naquela parte Digamos assim Prática Porque por mais Que a literatura Ela tenha Um aspecto universal De que ela fala Assim As boas obras literárias São como que Estruturas De situações humanas Possíveis Então tem esse aspecto De ser geral E aplicável Em vários tempos Por isso que sobrevive Ao longo do tempo Ela está tratando De uma situação particular Então quando você Só lê literatura Você está Num certo sentido Fazendo uma coleção De vários particulares E não faz sentido Você entender Todos os particulares Se você não consegue Viver de fora E abstrair Alguma coisa dali Então Então pegar aquela Matéria-prima Dos particulares E trabalhar E transformar Em alguma coisa Que os transcende Entendendo Sem dúvida A filosofia E aí Se no exemplo Desculpa Pode falar Não, ia falar Da filosofia agora Então só para Antes de partir Para a filosofia Só para dar um exemplo Dessa necessidade De dar um passo a mais Provavelmente na escola Você discutiu Se a Capitu Traiu ou não Bentinho Fiz um trabalho Sobre isso Então Mas se você parar Para pensar A discussão ali Não é essa Ali o Machado Ele está fazendo Uma obra De matiz Talvez até Psicanalítico Ele está explorando A loucura Do Bentinho O problema O problema Não é a Capitu O problema É a psique Do Bentinho Sim E aí Ele vai falar Da filosofia Agora é só Que você comentou Isso da literatura E aí Daí a necessidade De você Extrair Da literatura Algo que transcende Aquela obra Aquela situação específica A gente já falou Disso outras vezes Essa coisa De ler jornal Todo dia E ficar atento A todas as situações Particulares E tudo que acontece Agora Todas essas coisinhas Insignificantes Isso não serve Para nada A gente já comentou Aqui diversas vezes Um ano Não importa mais Por isso que eu parei De assistir ao ponto E aí que está Você vai ficar Você vai consumir Várias Várias situações Particulares Mas você vai julgar Essas situações Particulares Com base em que? Em outras situações Particulares Que podem ser tão erradas E tão Esdrúxulas Tão absurdas Quanto essas Tipo você Se ficar só Na situação Particular Você não tem Essa ferramenta Que você possa Olhar a situação De fora É só um comparativo No máximo Você pode falar Olha Essa aqui foi parecida Com essa Só que você não Tem nenhum escopo Transcendente Ético Moral Metafísico Para poder Trabalhar aquelas Situações E fazer um julgamento Que é o contrário Do que se faz hoje Hoje em dia É incentivado Não O aluno A pessoa tem de estar Atualizada Das notícias Das coisas que estão acontecendo Só que isso por si só Não significa nada A pessoa tem de ter Um conhecimento de base Para aí poder criticar Sobre a filosofia Então A filosofia Infla Aí está como? Estufa Estufa Estufar Fazer aquilo de que a gente Está falando aqui Sempre articular as coisas Com as outras Eu acho que exatamente Por ter esse protagonismo Pode ser que o filósofo O cara que estuda filosofia Se torne muito palpiteiro E acha que pode Chegar no laboratório Por exemplo E falar Olha não O procedimento deve ser esse aqui É claro De uma maneira mais geral Pode Se um matemático Por exemplo Um exemplo super idiota Isso nunca vai acontecer Mas se um matemático Estiver tentando conceber Um quadrado redondo Sei lá Aí o filósofo vai chegar ali E falar Olha cara Isso aqui Princípio de não contradição Aristóteles Então não vai rolar Para de tentar isso Entendeu? Mas isso são coisas Básicas de cada área Com princípios de cada área Não com a parte do método Lá super específico Tipo O filósofo não vai virar No laboratório e falar Não Esse carbono 14 aí está errado Que vocês estão fazendo O método errado Não Ele não tem conhecimento para isso Eu acho que esse é o vício Que talvez possa atingir o filósofo É É a eterna Vontade de fazer live De fazer live não De fazer react De todo De todo quanto é colega de profissão Entendi Alô Live não Mas react É isso Sim Tem isso mesmo Tem isso mesmo Realmente agora É um bom exemplo Eu acho Sem dúvida É a soberba E por fim Esse eu gostei também A teologia os abandona Ao falso sublime E ao orgulho doutoral Cara Isso é muito interessante Obviamente Estudar teologia Maravilhoso É algo bom Para A sua salvação Só que Ela não pode virar Um fim nela mesma Senão Você vira um Retardado É tipo Sabe o jurista Que Que vê um fato Fala artigo tal Do código penal É o teólogo Que vê um fato E ah Não sei o que Catecismo Parágrafo X Exato Ou isso aí também Ou Enfim Tem muito E aí Será que você Precisa ser teólogo Para ser um bom cristão Essa é a pergunta Vou ser artesanal Sim Essa é a pergunta É verdade É verdade Essa é a pergunta Porque Talvez a pessoa Mais simples Da sua grande Humildade Ela seja mais cristã Do que o doutor Em Roma Em teologia Entendeu Sim Essas especulações Abstratas Elas tem De certa forma Um fim prático Não no sentido De resolver um problema Mas no sentido De ter um aprimoramento Da sua própria pessoa Em direção A santidade Então não adianta Nada ficar pensando Até dizem que Depois de São Tomás Depois que Ih tu deu uma travada Está de boa Estou te ouvindo Ah não Tranquilo Depois que São Tomás Enfim Publicou a Suma Teológica E tal E a galera Enfim Num primeiro momento Bem imediato Teve uma repercussão negativa Só que já na geração seguinte O pessoal começou A endeusar Santo Tomás De um jeito Que os teólogos E filósofos Nesse sentido Se sentiram um pouco Sem ter o que fazer Literalmente Isso realmente aconteceu E aí começaram-se Umas discussões Sobre Sobre O sexo dos anjos Existe essa expressão Até hoje Inclusive É por causa disso É um bagulho Totalmente Irrelevante Que não importa Que não tem nenhuma Implicação Para a explicação Da realidade Nem para A busca da santidade Masturbação mental É, masturbação mental É o que a gente pode chamar Muito bem Desse jeito aí Que você falou Ah, os libertários Fazem muito isso, né Uma vez eu vi o vídeo Do Rafael lá Dos ideias radicais Como uma cidade privada Reagiria a Covid-19 É um discurso Completamente Despregado Da realidade Abolicionistas Como seria a realidade Sem um crime Aqui no Aristocast Não, mas é assim Você pode pensar em vários Sim, sim Sim, sim Não, é verdade Sempre dá para pensar Em alguém Bem, sim Tudo bem